Bom dia jovenzinhas, como cês tão? Gente, sábado, agora são nove e alguma coisa. Meu Deus, eu estava precisando muito dormir, tipo assim, sem despertar a dor, sabe? Acordar na hora que meu corpo quisesse, pois é, e graças a Deus eu já consegui. Eu até pensei em colocar no testador hoje bem cedo pra eu conseguir fazer algumas coisas. Mas, gente, eu já acordei a semana inteira por causa da minha aula, né? Esse ano eu estou no meu último ano da escola. Ontem, né, à noite eu trabalhei muito, mas faz parte, né? Aí agora eu vou levantar e tomar o meu café. Eu demorei a aparecer aqui porque meu celular estava carregando, mas eu fui no mercadinho aqui onde eu moro comprar algumas coisas que estavam faltando pros lanches que eu faço à noite, porque ontem acabou assim tudo e eu compro em outra cidade, né? Só que o encomendei, eles não conseguiram me enviar a tempo e aí eu tive que comprar aqui. E, gente, é muito estranho. Eu apareci aqui sem maquiagem, né, com o cabelo preso, que eu fico com uma cara, assim, de cansaço. Mas eu não vou passar maquiagem agora porque eu tenho umas outras coisas pra resolver. Inclusive, enquanto meu celular carregava, eu fiz algumas coisinhas, como ir no mercado, né? E aí agora já está no horário do almoço. Eu vou almoçar porque eu tenho que ir lá na casa dos meus pais pra dar uma geral no meu quarto lá, que é onde eu uso pra gravar meus vídeos, e também ajudar minha mãe. Depois de trocar o forro de cama, eu descobri que eu troquei errado. Gente, olha, vem três peças. Primeiro a gente coloca esse de elástico, depois esse por cima e no travesseiro esse daqui. Vou tirar agora e colocar tudo de novo. Agora sim, ficou certinho. E coloquei aqui em cima os recebidinhos da Shein, gente. Olhem só quanta coisa eles me enviaram. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Estou muito feliz. É a campanha da Shein Beauty. São produtos mais voltados pra beleza. Mas de roupa, gente, eu peguei esse sobretudo. Lindíssimo. Vocês não vão conseguir ver como ele fica. Mas ele é muito, muito lindo. Ele vai até o joelho, sabe? E agora, de produtos de beleza. Um babyliss que eu escolhi. Porque cacheadas, de vez em quando, eu uso um babyliss. Pelo menos no Instagram eu vejo e eu queria testar. Pra quando o cabelo não tivesse com uma finalização tão bonita assim, tipo, dar uns repares na parte de cima. Mas esse babyliss aqui, minha mãe vai poder usar. Minhas irmãs vão poder usar. E ele é lindíssimo, ó. Ele é branco com rose gold. Continuando. Eu escolhi esse suportezinho pra eu colocar os meus pincéis de maquiagem. E ele roda. E o pezinho dele é dourado, que é muito lindo também, ó. Temos aqui também esse stick pra fazer penteado. Ele é muito cheiroso, ó. Aí, quando você fizer um penteado mais lambidinho, você passa assim, pra tirar o frizz do cabelo. A próxima escolha foi esse lápis. Que eu, inclusive, já até usei, por isso ele tá um pouco sujo. Mas ele é um lápis iluminado, ó. Pra aplicar aqui no cantinho da lágrima. Que eu acho que fica muito lindíssimo. Eu escolhi ele. Temos aqui também esse gelzinho para pentear a sobrancelha. Olha como ele é. Enfim, pra você pentear assim pra cima, sabe? E as últimas três coisas que chegaram. Tem mais pacotes pra chegar. Mas é essa paleta. Que é uma paleta de batom. Tipo assim, é uma caixinha, na verdade. Com muitos tons de batons. Vermelho, mais puxado pro rosa, nude. Muito lindos também, né? E eu acredito que isso aqui foi uma das coisas que eu mais gostei. Olha isso daqui, gente. Olha a embalagem. Eu escolhi por causa da embalagem. Porque eu nem uso batom em stick assim, sabe? Mas olha a cor também. É muito bonita. E por último, temos uma paleta de sombra. Marrom. Olha, tem diferentes tons. Vai até pro nude, né? Rosinha. E aí tem os com glitter. Que brilham muito. Eu também vou tentar fazer um suor. Olha isso. Brilha muito. A qualidade das coisas da Shein são impecáveis de maquiagem, sabe? Eu acho muito, muito boa a qualidade. Pelo menos todos os produtos da Shein que eu tenho de maquiagem superaram as minhas expectativas. E o custo-benefício é muito melhor do que produtos que você compra em lojas regionais, né? Enfim, gente. Tô muito feliz de a gente ter que pôr um desconto. Aproveitem. Eu vou tentar deixar o ID pra vocês desses produtinhos aqui na descrição. Pra você que perdeu os últimos vídeos, vou dar uma resumida pra vocês de tudo que está acontecendo. Então, jovenzinhos, tem mais de um ano que eu moro com o meu tio. Não tem um motivo assim específico mesmo. Acabou que eu ficava muito lá e acabou que eu decorei um quarto na casa dele e acabei ficando por lá mesmo. Só que a minha casa aqui, né? A casa dos meus pais estava em reforma e eu aproveitei essa reforma pra mim pra fazer uma reforma no quarto que era meu. Porque eu tinha um sonho de ter um cantinho assim pra gravar os meus vídeos. Um cantinho do jeito que eu sempre sonhei, sabe? E eu estou muito feliz com o resultado final, em como o quarto está. Ao longo do tempo eu vou mudando algumas coisas, né? Porque, querendo ou não, gente, essas reformas assim, por mais simples que sejam, saem muito caras, sabe? E se acostumem, porque vocês vão ver vídeo meu tanto na casa dos meus pais como na casa do meu tio. Eu vou ir também intercalando um dia eu durmo aqui, um dia eu durmo lá. Até pra ter algo de diferente nos vídeos, não ficar sempre na mesmice. E pra eu conseguir aproveitar os meus dois quartos. E no meu quarto ainda tem muita coisa fora do lugar, então eu aproveitei pra organizar essa minha escrivaninha. Que tinha muita maquiagem antiga, muita maquiagem já vencida. E também coisas que eu nem usava mais, então eu já fui tirando tudo das gavetas. Limpando as gavetas que estavam muito empoeiradas devido a essa reforma que teve na casa toda. E também já fui limpando as coisas que eu iria voltar pra elas. Prontinho, jovenzinhos, ó. Limpei todo o meu quarto, já coloquei também tudo no lugar. Só essas coisinhas aqui, né, que eu recebi da Shein, que eu ainda não guardei. Mas, ó, eu organizei também a minha escrivaninha, porque aqui tinha muitas maquiagens vencidas, velhas. Aí eu joguei fora e coloquei realmente só o que eu vou usar, sabe? E eu organizei também o meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa ainda tá sem as roupas que ficam aqui na minha casa. Mas, ó, cheguei muita coisa daqui, tirei poeira também. Dei uma organizadinha. E já tomei o meu banho. Eu coloquei esse meu vestido da Shein. Lindíssimo também, eu tenho preto. Enfim, ele é um vestido mais midi. E é isso. Eu cheguei em casa agora, na casa do meu tio, né? E como eu disse, vai ter uma festa junina aqui onde eu moro. Então agora eu vou me arrumar, porque eu acho que eu vou lá pra comer um cachorro quente. Porque eu estou aguando. Mas eu vou me arrumar agora, vou passar uma coisa no meu rosto, gente. Porque eu já fiquei o dia inteiro sem maquiagem. E eu estou me estranhando muito. Estou me achando com muita cara, assim, de doente, sabe? Meu Deus. Então eu vou me arrumar agora pra eu ir. Não vou gravar pra vocês aqui eu me arrumando, porque eu vou fazer pra pra ver o vizinho. Que eu sempre faço. Arrume-se comigo por lá. Mas aí eu venho aqui escolher o look com vocês. Me arrumei, fiz a minha maquiagem. E já dá um tchan, gente. Que saudade que eu tava, sério. Meu cabelo tá preso aqui embaixo, porque ele tá muito encolhido. Aí pra ver se tá uma esticada. E agora eu vou mostrar a roupa que eu vou. Eu amo e caracterizada. Só que como hoje a festa não é tipo festa junina de escola, né? Do tipo, eu não vou caracterizada. E até porque minhas amigas também não estão indo na festa. Então vai ficar só eu sozinha lá. Então, a roupa que eu pensei em é essa minha calça jeans. Muito linda. Ela é mais larga aqui. Porque tá fazendo frio. E na parte de cima, eu vou com esse cropped branco. Pra ficar uma coisa preta e branca. Eu gosto. Então vai ser esse lookinho do dia de hoje. Olha, Juizinho, ignore a bagunça ali no fundo. Mas, é esse o lookinho que eu vou. Eu vou só agora passar um body splash. Pra gente ficar bem cheirosa. Passei errado, né? Eu deveria ter passado o meu perfume. Mas aí, vou passar aqui por cima. Vai fazer uma misturada. Eu esqueci de vir aqui e finalizar o vídeo. Mas gostaria de agradecer você que assistiu até aqui. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau!